Olá, meus amores! Mais uma aula de Bromaria, mais um momento de conhecimento. Gente, falta pouquinho, mas muito pouco mesmo, para a nossa aula de número 150. Mais um momento de conhecimento. E aí, está no YouTube? Curte, comenta aí, compartilha. Está na TV? Chama todo mundo aí para participar de mais um momento de conhecimento. Chama todo mundo e fala, eita, corre que a aula da Bromaria já vai começar. Eu já vou começar a nossa aula, vou colocar aqui o nosso material e vamos lá. Nossa aula de número 145. Gráficos horizontais e verticais. A aula de número, a Pró já falou, 145. Área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Bromaria, né? Mais uma vez aqui com vocês. E aí, estão prontos? Caderno, lápis, todo material para mais um momento de conhecimento. Mais um dia de aula, vamos lá? Vamos que vamos, minha galera, no terceiro ano. Bom, para que usamos gráficos, né? Vocês lembram quais são os elementos de um gráfico? Bom, gráfico traz aí uma informação que é visual. É aquilo que eu visualizo, né? E aí eu vou fazer, né? A expressão exata é essa. Eu vou fazer a leitura de um gráfico. Eu vou olhar e analisar aí, né? O que eu quero saber ali dentro daquele gráfico. Mas aí eu preciso saber algumas coisinhas básicas, né? Coisinhas básicas, essa que a Pró, inclusive, já passou aqui para vocês. Bom, mas vamos continuar aqui, né? A nossa aula. Bom, a Pró trouxe aqui, né? Uma imagem, preferência de roupas, né? Das meninas, né? E aí cada quadrinho desse aqui, né? Traz o quê? A informação, né? Os dados. Então, o que eu tenho aqui dentro desse gráfico? Eu tenho a base, né? E eu tenho a altura, né? Aqui eu tenho esses números. Um, dois, três e vai até o dez. Cada quadrinho desse aqui quer dizer que alguém aqui, ó. Meninas do terceiro ano da escola e tal e tal. Vestido. Aí eu vou ver quantas meninas preferem vestido. Olha, eu cheguei até o topo. Dez. Como é que eu sei que eu cheguei até o topo aqui? Porque eu estou vendo o quê aqui, ó? Essa informação. Calça. Como é que eu sei que aqui é calça? Porque eu tenho o quê? Eu desenho de uma calça. Mas eu poderia, por exemplo, ter escrito a palavra calça, não é isso? Então, ó, quantos? Três. Aqui do lado eu tenho o quê? Um short. Então, um, dois, ó. E vou até onde? Já tem a marcação aqui. Até o cinco. Eu não preciso contar. Basta eu olhar o que é essa informação aqui. E saia. Que, ó, quantas pessoas gostam de saia? Oito pessoas gostam de saia. Né? Então, eu sei dessas informações. Por quê? Porque a PRO fez a leitura aí do gráfico. É um gráfico de barras, né? Ó, e ele está como? Na vertical ou na horizontal? Ó, as barras, elas estão o quê? Na vertical. Por que eu sei que é vertical? Lembra aí? Coluna vertebra. Ó, está onde? Aqui. A coluna fica como? Em pé. Ó, horizontal. Né? Ó, linha do horizonte. Ó, o horizonte. O horizonte está como, ó, deitado. Ó, assim. Então, nesse caso aí, as minhas barras, elas estão como na vertical. E aí, eu vou fazer a primeira situação, né? A primeira leitura. Eu vou olhar o título do meu gráfico. Preferência de roupa das meninas, né? Então, eu já sei que o meu gráfico se trata do quê? Da preferência de roupa de um grupo de meninas. E aí, eu vou olhar, né? As informações, as outras informações. Quais são as roupas? Eu tenho aqui vestido, calça, short e saia. Então, aqui embaixo, eu já tenho as informações de que roupas são essas. E a preferência. Estou numerada aqui de 1 até 10. Então, cada quadrinho desse aqui equivale a o quê? A 1 voto. Certo? Então, eu poderia ir contando aqui, ou eu poderia simplesmente só olhar. Tem uma outra informação importante aqui nesse material, que é a fonte. O que é a fonte? A fonte é onde eu peguei essa informação. Onde foi que eu peguei essa informação? Meninas dos terceiros anos, né? Da escola municipal do professor Durval Pinto. Então, foi onde eu peguei essa informação. Então, isso aí é a Profazendo a Leitura. Aqui desse lado, temos a legenda, né? Representando cada quadrinho desse aqui, é o quê? O número de meninas. Então, tecnicamente, né? Se você olhar, as palavras que tem nesse material são poucas. Eu não tenho um texto para me explicar. Eu estou olhando o gráfico e o gráfico aí está me passando várias informações, né? Inclusive, a Proja até passou algumas para vocês. Bom, mas vamos continuar aqui. A gente fez essa retomada aí para dar aquela refrescada, aquela lembrada aí do que seria a gráfica. Bom, sou Carolina. Minha turma está estudando sobre animais, né? Eles estão classificando alguns animais em relação à sua alimentação e características do corpo. Então, como é que eu posso classificar esses animais de acordo com a alimentação e características do corpo? Com relação à alimentação, a Proja, inclusive, falou aqui com vocês, não foi isso? Que, olha, tinha o animalzinho que ele era o quê? Herbívoro, não é isso? Que era aquele que comia a planta, que tinha o carnívoro e que tinha o onívoro. Não foi isso? Inclusive, é uma outra retomada aqui para vocês. Que o herbívoro era quem? Quem comia só planta. Carnívoro, quem se alimentava o quê? De outros animais. Não foi isso que, inclusive, a gente falou do louva-a-Deus. Que a maioria das pessoas, quando você fala, não, louva-a-Deus, carnívoro? Não. É carnívoro porque ele se alimenta aí de outros animais. Não necessariamente de carne. Porque quando a gente fala de carnívoro, automaticamente a gente pensa, não. Vai ser carne, né? É porque se alimenta de carne. Não. Carnívoro é aquele que se alimenta de um outro animal. E o onívoro que come uma coisa e come a outra. Então, vamos lá. Olha só esses animais aqui. Certo? Esses animais, eles pertencem a quais grupos? Se eu fosse separá-los, eu poderia separá-los em quais grupos? Bom, qual seria aí, na verdade, o critério que vocês utilizariam? As patas, a alimentação, o pelo, né? Então, quais grupos, né? E do que eles se alimentam? Deixa eu até melhorar a postura dela, porque ela já foi escorregando assim na cadeira, né? Do que que eles se alimentam? Bom, esse jacaré aí, ele se alimenta do quê? E o coelho? Será que o coelho é herbívoro, carnívoro, onívoro? A galinha? A galinha, ela se alimenta do quê? E a vaca? E a girafa? Então, vamos observar aqui. A gente provavelmente volte nessa imagem, né? Então, a gente pode aqui, na verdade, ó, fazer a separação, né? A separação aí, de acordo com esses animais. Mas fiquem calmos, que daqui a pouco, né? A prova vai trazer essa informação aqui pra vocês. Bom, a professora solicitou aos alunos que criassem um gráfico de coluna sobre a classificação dos animais das imagens apresentadas de acordo com as suas características no corpo, né? Então, aí ela trouxe mamíferos, peixes, répteis, aves e anfílios. Primeiro, só fazendo uma breve explicação aqui pra vocês. Mamífero tem o corpo coberto por? Pelo. Peixes, obviamente, vocês sabem o quê? Escamas aí na sua maioria. Os répteis também, né? Tem o corpo coberto aí por escamas. No entanto, né? Os répteis passam a maior parte da sua vida onde? Na terra. As aves, o corpo coberto por pelo. E os anfíbios, né? Tem a pele fria. É só quem já teve a experiência ruim aí e entrar em contato com o arrançado e como aquele negócio é frio e nojento. Bom, neste outro gráfico estão representados os animais quanto a sua alimentação. Herbívoro, carnívoro e aqui tem outras, né? Insectívoro, granívoro, onívoro. Então, esse insectívoro e granívoro aqui pra vocês, na verdade, a gente pode desconsiderar. Mas o que a PROC quer de vocês, né? Observe esse gráfico pra esse gráfico. Qual é a diferença? Que um está na horizontal e que o outro está na vertical. Esse aqui pra vocês é horizontal ou vertical? Ó. Ó. Pois é. Lembra da dica que a PRO deu. Coluna vertebral. Ó. Linha do horizonte. Certo? Então, vamos seguindo aqui. Bom, perguntinha, né? Porque a PRO tá curiosa, querendo saber aí algumas coisas sobre vocês. E quais são as semelhanças e diferenças, né? Entre os dois gráficos, né? A PRO vai ler as perguntas, a gente vai voltar lá no gráfico pra tentar responder. Existem elementos que são obrigatórios nos gráficos? Lembra aí, né? Lembra aí, né? Do início da nossa aula, quando a PRO trouxe, disse assim, vou fazer aqui a leitura desse gráfico. E que a PRO, né? Foi falando, olha essa informação. Será que existem elementos aí obrigatórios nos gráficos? Bom, qual gráfico você acha que seria o gráfico de colunas, né? Por que você acha isso? Qual desses dois? Então, vamos voltar aqui. Ó. Qual você achou melhor? Esse ou esse? Esse ou esse? Ó. E qual foi a outra pergunta? Elementos obrigatórios. Se eu tiro essas informações aqui, você vai saber do que se trata? Não. Se eu tiro essas informações aqui, vai adiantar? Você vai conseguir fazer a leitura do texto, do gráfico? Não. Se eu tiro o título, você vai conseguir? Se eu tiro a legenda, você vai conseguir? Também não. Então, a conclusão que chegamos é o quê? Que sim, existem elementos, né? Que são obrigatórios no gráfico. Do gráfico, por quê? Porque sem eles, não iríamos conseguir fazer o quê? A leitura do material. É isso? Eu iria olhar e não entenderia nada. Então, existem sim, né? Elementos que são obrigatórios aí nos gráficos. E qual gráfico você acha que seria o gráfico de coluna? Será que é esse que é o gráfico de coluna? Ou será que é esse o gráfico de coluna? E aí, esse? Ou esse? Ou esse? Né? Bom, olha a outra pergunta. Qual seria o gráfico de barras, né? De que outro nome você daria a esse tipo de gráfico? Você conseguiria substituir aí, né? O gráfico de barras, esse nome de gráfico de barras, né? Por um outro nome? Conseguiria? Bom, o que representa o eixo horizontal no gráfico de colunas? O que é que representa aí o eixo horizontal? E aí? Né? E o que representa o eixo horizontal no gráfico de barras, né? O que que seria o eixo horizontal? Mas não se preocupem que vamos voltar aqui nesses questionamentos, né? Pensem aí sobre o que é eixo? O que é eixo horizontal, né? O que que é eixo, né? O que que seria de coluna, o que que seria de barras? Vamos descobrir aqui agora. Agora, não necessariamente, daqui a pouquinho. A quantidade de animais representados nos dois gráficos é a mesma? E aí? Será? Qual elemento não está aparecendo em nenhum dos dois gráficos? Qual elemento que não está aparecendo em nenhum dos dois gráficos? Você consegue descobrir? Vamos voltar aqui. Qual é o elemento que não está aparecendo aqui, ó? Que não está aparecendo aqui. Mais, tem aqui. O que é a fonte, ó? Perceba que nesse gráfico aqui, e nem nesse aqui, né? A gente tem o que, ó? A gente tem a fonte, né? Onde é que está essa informação? Ó, solicitou aos alunos que criassem um gráfico de colunas, né? É isso? Mais. Vamos lá. Segundo. Bom, vamos socializar, né? O eixo horizontal no gráfico de coluna mostra o quê? Os tipos de bichos. A fonte das pessoas, né? A fonte dos dados é a pessoa responsável pelo gráfico ou os envolvidos na pesquisa. A gente percebeu que lá nesses últimos dois aí, azuis, não tinha essa informação. O segundo gráfico é igual ao primeiro, mas ele está o quê? Deitado. Então, olha as informações. Eixo horizontal no gráfico de colunas mostra o quê? O tipo de bicho, ó. Tá vendo? O tipo de bicho, que se é mamífero, se é peixe, tá vendo? O de coluna. Então, esse aqui, se aqui é o de coluna, o daqui vai ser o quê? O de barra. Tá vendo? Olha as barras. Bom, e aí, né? A gente sabe que não tem o que há. O que há? Fonte, ó. Qual é o eixo horizontal? Lembra que a Pró falou do horizonte? Linha do horizonte, ó. Isso aqui, então. O que é o eixo horizontal? Isso aqui de baixo, ó. O eixo horizontal é isso aqui de baixo. Então, vamos voltar lá. A Pró trouxe um vídeo para vocês, né? De como ler e interpretar gráficos de barra e de coluna. Depois a gente vai fazer um gráficozinho aí, jogo rápido, né? Para exercitar. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender a ler e interpretar. gráficos de barra e coluna. Mas o que é um gráfico? Um gráfico nada mais é do que uma tentativa de expressar visualmente os dados, as informações. Como assim? Às vezes, nós temos informações a respeito de um determinado tema e essas informações, elas não estão organizadas. E com o gráfico, nós podemos organizar isso e expressar visualmente as informações que queremos. Por exemplo, digamos que você faça uma pesquisa a respeito dos animais de estimação de cada coleguinha seu. E que 10 pessoas respondam que possuem gato, 20 pessoas respondam cachorro, enquanto 5 respondem que possuem peixe. O que você fez aqui foi uma pesquisa, uma investigação a respeito de um determinado tema. E você pode expressar informações visualmente através de um gráfico. A primeira coisa que nós colocamos são duas linhas, que nós chamamos de eixo. E aqui nos eixos, nós colocamos as variáveis categóricas, que são os diferentes dados e podem ser numéricos ou não. Então, nesse eixo, eu vou colocar os dados numéricos, ou seja, a quantidade de pessoas. E eu poderia colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar em 20 pessoas. Mas como meu espaço é pequeno, eu vou colocar cada pedacinho desse aqui como 5 unidades. Então, aqui é o zero, o 5, o 10, o 15 e o 20. E como o meu número máximo é 20 pessoas, eu paro por aqui mesmo. Mas, claro, eu poderia continuar isso aqui. E essa divisão aqui, ela foi importante. Porque imagine se tivesse mil pessoas que gostam de cachorro. Esse eixo aqui ia ficar muito grande. Por isso, saber dividir o intervalo da melhor maneira é de extrema importância. Basta analisar os seus dados, as suas informações. E aqui nós vamos colocar os animais de estimação. Olha, as pessoas possuem gato, cachorro e peixe. Essas são as variáveis categóricas. Quantas pessoas possuem gato? 10 pessoas, não é? Então, para representar isso, eu posso fazer uma barrinha desse jeito até chegar ao 10 e vou colocando as barrinhas que representam a quantidade de cada animal de estimação. Desse jeito, assim. E o peixe, por fim, tem 5. Isso aqui que eu fiz foi um gráfico. Ou seja, eu expressei visualmente essas informações aqui desse jeito. E, claro, isso é só para te dar uma ideia. O ideal é você utilizar um papel quadriculado ou uma régua. Assim, o gráfico fica mais preciso. E outra coisa que nós vemos em um gráfico é o título, que nada mais é do que o assunto tratado no seu gráfico. Nesse caso aqui, é os animais de estimação de uma turma que eu posso chamar de turma A, ou seja, o nosso título. E esse gráfico também pode ter uma fonte de dados que são as referências de onde você encontrou as informações. No caso aqui, foi da turma A, né? E você também pode colocar uma legenda mostrando o significado de cada barrinha. Essa primeira barrinha eu vou pintar de azul, essa outra de amarelo e essa outra de rosa. E a minha legenda vai ficar aqui. aqui, ou seja, aonde estiver em azul são as pessoas que têm gato. Aonde estiver em amarelo são a quantidade de pessoas que possuem cachorro. E aonde estiver em rosa são as pessoas que têm peixe, ou seja, a quantidade de pessoas que possuem peixe como animal de estimação. Então, isso aqui é a legenda. É o que te ajuda na leitura do gráfico. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Estou aqui para vocês e agora a prova vai fazer com vocês um gráficozinho, na verdade, né? Um gráficozinho, não, um gráfico. Vocês perceberam, na verdade, que o gráfico de barra e de colunas, qual é a grande diferença é justamente a posição, se um vai estar em pé ou se vai estar deitado, ou seja, horizontal e vertical. e aí, para a gente lembrar e memorizar o que seria horizontal e o que seria o vertical, basta o que? Que a gente lembre que vertical tem a ver com a coluna vertebral vertical e horizontal linha do horizonte. Então, a prova vai para deixar de compartilhar isso aqui, né? Ó, já para deixar de compartilhar aqui e vai compartilhar aquele nosso material, né? Que vocês já sabem. Compartilhar a tela aqui com vocês. Prontinho. Deixa só. É tanta tela aberta? Pronto. Aí, agora sim. e já, peraí. Pronto. Lá no iniciozinho, eu tinha assim, né? Estes animais pertencem a quais grupos do que eles se alimentam? Se a gente fosse fazer um gráfico, né? Lembrando que lá no material de vocês, lá no vídeo, né? Diz o seguinte, olha, utilize o quê? Uma régua, né? Vocês sabem que a Pro, né? Usa uma mesa digitalizadora, né? E que mesmo que ela tentasse, que eu vou, inclusive, tentar fazer isso com a régua, ela não vai ficar tão reto, né? Quanto deveria, né? Aqui no material. A Pro vai utilizar, né? Na verdade, a cor aqui, vou utilizar o preto. Certo? Então, vamos lá. Vou usar isso aqui como... como guia, né? Mas aí, se você vai fazer no seu caderno, você vai utilizar o quê? Ops. Você vai utilizar uma régua. Sempre que você for fazer um gráfico, tá, gente? Utiliza uma régua. Por quê? Porque com a régua você vai conseguir fazer isso aqui certinho e sem erro, né? Sem erro algum. Mas, Pro, né? Por que a senhora não usa uma régua aqui? Porque deixa eu mostrar pra vocês, né? A posição do aparelho, deixa eu mostrar aqui pra ficar certinho pra vocês. A posição do aparelho, ele é assim. Mesmo que a Pro utilize uma régua aqui, ela não vai conseguir sair com exatidão pra vocês, certo? Mas, obviamente, a Pro tá fazendo a mão livre. Max, né? Óbvio que tem as ferramentas aqui. O que a Pro tá mostrando é o seguinte. Olha a diferença se eu fizesse isso aqui a mão livre. Aí eu vou marcar aqui, ó. Olha a Pro fazendo isso a mão livre. obviamente que isso... Ó, será que vai dar certo isso aqui a mão livre? Tá certo isso aqui? Não tá, né? Aí eu vou fazer o que aqui? Colocar um, dois, três, quatro, ó, o último aqui, cinco. Ops. Cinco. Olha como saiu tudo troncho, né? Então, se eu for, né, utilizar, na verdade, ó, tem a ferramenta da régua aqui, tá vendo? Olha a régua aqui aparecendo. Ela, na verdade, é... Deixa eu tirar. Não iria, na verdade, me ajudar nisso daqui. Porque eu preciso o quê? Formar direitinho com a régua. Aí eu vou, né? Ah, não, eu vou colorir agora. O que a Pro tá mostrando pra vocês? Eu preciso de informações. Então, lá nos animais, né? Inclusive, os gráficos que vêm depois trazem aí essas informações. Vamos imaginar que sejam cores, né? As cores que os alunos gostam, né? Rosa, né? Rosa, pra estar colocando rosa aqui. Vamos lá. Rosa e verde. Teve uma votação pra que cor seria pintado, né, a porta da sala. Se seria pintado de rosa ou de verde. E aí, eu iria fazer o quê? O meu gráfico aqui. A Pro... Eu não preciso de régua, né? Vamos ver. Olha só a diferença de se utilizar uma régua, né? Ó, já passei aqui, já tá errado. Ó, porque, ó, tá vendo? A Pro passou aqui e não ficou igual. Certo? Vamos voltar aqui pro rosa. E alunos que decidiram pelo rosa, ó. Bom, se eu fosse desenhar mão livre, isso aqui seria o meu gráfico. Bom, dá pra entender? Obviamente que dá. Mas, é a forma correta de se desenhar um gráfico? Não, não é. Eu precisaria do quê, ó? Eu precisaria de... Cadê as... Aqui. Ops, a Pro abriu o negócio errado. De novo, errado. A Pro precisaria, na verdade, de imagens, né? Precisaria de uma régua, de setinhas. Eu tô procurando aqui no aplicativo e não tô achando. Eu espero que o editor tire isso depois, né? Aqui não tá aparecendo, gente. Não apareceu. Era pra ter aqui, né? Na verdade, mas, por alguma razão, a gente não sabe. Quando a Pro conseguir aprender a mexer nisso aqui, fica tudo certo. Bom, mas, no resumo, é pra justamente explicar isso pra vocês. Quando a gente desenha a mão livre, o gráfico, ele vai sair torto e ele não vai estar com precisão. Isso aqui já tá errado. Isso é fato. Mas aí tá faltando informação, né? Qual é a informação que falta? Falta dizer o quê? Que cada quadrinho desse falta o quê? A minha legenda. Faltou aqui a minha legenda. Então, a legenda geralmente vem aqui no canto, né? E aí eu ia dizer o quê? Olha só, como tá todo troncho, que cada quadrinho desse é o quê? Um aluno. Mas, olhando esse gráfico, só assim, eu saberia do que se trata? Não. Eu precisaria do quê? Aqui, ó. do título, ó, cor da porta, ó, cor da porta, né? E aí ainda falta uma informação. Qual é a informação que tá faltando? Né? A minha fonte, aí eu iria dizer aqui de onde foi que eu tirei essa informação. Então, obviamente, né, que o gráfico da prova, do jeito que tá aí, não tá correto porque a gente precisa do quê? De uma régua. Porque só a régua é que vai trazer aí a precisão da informação, tá? No próximo aí, a prova já vai ter descoberto onde é que estão escondidas aí essas retas, mas por hora é interessante que vocês saibam que gráfico não se desenha à mão livre, tá? Lá no vídeo, inclusive, ele explica que você precisa de uma régua, ele mostra lá no aplicativo dele exatamente fazendo o uso da régua e a Pró mostrou que não se faz sem régua porque fica erradinho como esse que tá aqui do lado. Mas vamos voltar lá pra aula, certo? Deixa a Pró aqui interromper o compartilhamento e compartilhar o slide pra vocês porque estamos no final, né, de nossa aula. Aqui. Bom, na aula de hoje vimos dois tipos de gráfico, né, o gráfico de colunas e o gráfico de barras e descobriu-os que, na verdade, eles basicamente são a mesma coisa, né? Que o de coluna, a quantidade de elementos é representada o quê? Verticalmente. A quantidade vai estar assim. Já no de barra, a quantidade vai estar onde? Horizontalmente. Então, a quantidade no de colunas vai estar como, verticalmente, vai estar aqui no lado e o de barras vai estar onde? Aqui embaixo, tá? Em ambos gráficos, né, os retângulos devem apresentar a mesma largura e cada um deve representar uma variável diferente do outro. Ou seja, o que que tem aqui? Você precisa de uma régua porque a régua vai te dar exatidão. Não pode fazer como a Pró fez lá no exemplo. não é isso? A Pró inclusive fez para mostrar para vocês como que fica troncho, né? Então, não se deve fazer gráfico daquele jeito. Gráfico se faz com uma régua porque é o quê? Uma informação precisa. Se eu não utilizo régua, fica daquele jeito e a gente aprendeu o quê? Que daquele jeito é errado, certo? Bom, vamos lá, encerrando aqui a nossa olícia. Né? Recadinho de hoje, o quê? lavem as mãos, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam aí. Forte abraço, um grande beijo de Pró Maria, ó. Todos abraçados e beijados e até a nossa próxima aula.